Nos drives de vacinação, a fila é sempre constante. Agora, o que a gente vê muito são as crianças acompanhadas pelos pais para imunização contra a Covid. Algumas pessoas que têm reações inesperadas da vacina, como dor de cabeça, dor no braço, febre. Mas eu acho muito importante tomar a vacina. Para mim não importa a reação que eu esteja, mas eu vou tomar a vacina. Não importa a reação. Eu vou tomar só um remédio pronto. Me conta por que é importante as pessoas tomarem a vacina contra a Covid. Para a Covid não pegar a gente nem os outros. Eu acho importante para proteger elas, elas ficam muito expostas quando vão para a escola. E lá a gente não sabe se o amiguinho não está vacinado, se está gripado, se não está. Eu acho muito importante estar vacinada e aí eu fico mais tranquila também. Ela está saindo para a escola e aí fica mais sossegado para a gente. É para se não ficar doente, ficar com sintomas e também se prevenir de aumentar a causa de mortes. Os pais precisam ficar atentos à idade da vacinação. As crianças podem receber a Pfizer ou a Coronavac a partir dos 5 anos de idade até os 11 e os adolescentes de 12 aos 17 anos. E não pode deixar de vacinar. Isso porque a Secretaria Estadual da Educação autorizou que as escolas voltem a funcionar totalmente na modalidade presencial. Mas um item da portaria da Seduc é bem claro. O Conselho Tutelar pode ser acionado se alguma criança não estiver protegida com a vacina. A gente fez uma atualização nas nossas portarias colocando quanto ao segmento desses protocolos e um deles da vacinação. Então a Secretaria de Estado sempre um trabalho intersetorial, parceiro, com os demais órgãos secretaria, vem acompanhando. Então a partir dessa portaria, as escolas fazem um trabalho direto com o Conselho Tutelar e estes, conforme a demanda, colocam para outros órgãos, entidades que são responsáveis. Então a gente sabe que um direito não exclui o outro, mas o direito primordial de todos nós é a vida. E sempre a Secretaria buscou, desde o início da pandemia, um direito à vida, um direito à vida no sentido coletivo e sempre cumprindo no que vem os protocolos. Enfatizamos também que a maior preocupação nossa é também, que é o objetivo da Secretaria de Estado da Educação, o direito de aprendizagem. Prova disso que a gente conseguiu manter os vínculos do ano de 2020, 2021 e 2022. Estamos no chão da nossa escola, 100% das nossas escolas abertas. É importante dizer que o Conselho é a última instância. Todas as escolas têm reuniões com os pais e sempre alertam a importância da vacina. Todas as nossas escolas têm dentro do seu plano de ação pedagógica uma rotina de reuniões com os pais, mestres, responsáveis, os próprios estudantes. E a partir daí, quando a gente coloca dentro das nossas portarias ir ao Conselho Tutelar, com certeza, porque diante do diálogo, diante daquilo que já foi, os primeiros movimentos talvez não tenham acontecido. Nós não temos tantos movimentos dentro de ir ao Conselho Tutelar, porque os pais, os responsáveis, os estudantes, os nossos profissionais de educação têm uma consciência, uma ciência do quão é importante a gente seguir os protocolos e cuidar não só da nossa vida, mas da vida do outro, do bem-estar de todos. As escolas, os professores podem incentivar os pais a levar seus filhos para fazer uso da vacinação. Até porque, assim, o Covid hoje, ele atinge todas as faixas etárias. E mais comum são as pessoas que realmente não fizeram uso da vacina. Então, isso é de extrema importância. O Ministério da Saúde dispôs das vacinas. A Fundação Municipal de Saúde está dispondo nas unidades para que as crianças façam uso dela. Todos os dias nós temos notificações no CIEVS de unidades escolares com casos positivos. Sobre a vacina, não precisa ter medo de reações. O importante mesmo é garantir a segurança de todos com a imunização. A gente sabe que tem criança que tem reações. Toda vacina é um antígeno, gente. Consequentemente, pode ou não pode trazer nenhuma reação. Mas as reações não são reações severas. Geralmente, é uma dor no braço, a criança fica com a moleza, com dor no corpo. Às vezes, uma cefaleia é uma dor de cabeça. Mas isso, gente, é menos grave do que você ser acometido pela patologia. Então, mais uma vez, que os pais levem seus filhos, os adolescentes, nas unidades de saúde, complete o seu esquema vacinal, que isso é de importância. Então, vamos lá.